A gente variou os hotéis, ela sempre foi tão sexy Compramos felicidade nas faturas do Amex Nossa casa triplex virou o nosso playground Ela sempre foi gostosa de alma underground Gata, a gente acelera demais Adentro na madrugada com jogos sexuais Eu viciei na sentada e nos momentos de paz Eu delirei na chupada, no jeito que você faz Você não é desse planeta, rebolando nesse beat Só de meia preta me inspira essa letra Pega o raste na gaveta, ou seja, pula no meu colo No sofá dessa saleta Fantasiada de enfermeira, abusada e decidida E ser mulher pra vida inteira Se ela pede é atendida, o Bert leva mais bebida O Bert pega nas lambidas Esquenta o bar do que lareira Tantas lembranças desse quarto de hotel Tantas mudanças, mas se a musa do cartel Nosso sido vicioso, o nosso sexo é o mais gostoso Você é meu lugar no céu e meu jogo perigoso Um oásis, de quatro é uma miragem Tão louca quanto eu, viciado em sacanagem Aí parei, né, Jão? Bem chapado, bem, bem patrão Gata, a saga continua Terceira versão do prazer que é você lua Complenta a missão, essa brilha é toda sua Mexe esse rabão e que nem liba a lua Vai, gata, a saga continua Terceira versão do prazer que é você lua Complenta a missão, essa brilha é toda sua Mexe esse rabão e que nem liba a lua Ela é maravilhosa Me deixa maluco quando acende um cigarro E rebola gostosinho pra mim Ela vai sempre voltar Sabe que a melhor opção é o pretinho Doses de codeína Aumenta o som, por favor Ai que delícia Na cama essa gata é puro calor Vamos no meu quarto Fizemos no banheiro Já passamos da sacada Marolamos da escada E não desce a fogo o tempo inteiro Só quer beijar, marcar, tapar Faço teu bumbum de pandeiro Pode gritar, acelerar Não fico aqui o dia inteiro Essa mina é maluca Na cama fica solta Gorde minha boca, arranha minhas costas Ai que loucura Eu quero ela pra mim Quero, eu quero ela pra mim Eu quero essa mina pra mim Pra mim, pra mim Maravilhosa A saga continua Terceira versão do prazer que é você lua Complenta a missão, essa brilha é toda sua Mexe esse rabão e que nem liba a lua A saga continua Terceira versão do prazer que é você lua Complenta a missão, essa brilha é toda sua Mexe esse rabão e que nem liba a lua É só curtir Sem limite na suíte 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 Deixa eu te amar Faz de conta que eu sou o primeiro É tão lindo ver você mamar Eu vou viajar o tempo inteiro Senhorita ninfo Viciada em futeu o dia inteiro Nós vamos da cama pro chão Do chão pro sofá Cozinha, varanda, banheiro Me olha de quase Morde o travesseiro bandida Pede pentada agressiva Ela por cima que cana é fura com catrina Meta afeta essa mina Me olha põe mão na parede Faz chama e se empina Que cena divina Nós dois suado trocando mordida Enquanto o dia termina Meu vício é moço e é mulher Rebola fudendo em pé Se joga com gosto Beijo seu pescoço Que é leite no peito Na boca, no rosto 24 horas sem parar Pornistar Gême no meu ouvido Fala que quer me matar Da terra ao céu Faz cara de santa Mas na cama ela é cruel Gêmea ouvindo o cartel Hell Deixa o pique novo entrar Vem Ah moleque, cartel na casa Deixa o pique novo entrar Vem bem chamãozinho Essa madrugada eu vou dormir na casa dela Essa noite eu vou negociar meu coração Diz pra nega botar água e feijão na panela Nosso amor vai se concretizar no seu colchão Depois da transa nem perguntei o nome dela Ela nem quer saber o meu, tá tranquilão Fazendo plantos pelados, fumando daquela Nossa história é um pagode que não tem refrão Ela é a Carmen San Diego do dinjasgado Diz que nunca sente medo e quando sente é disfarçado Soa pra caralho, venho esbaseado Nunca dorme cedo, quer me ver domado Eu não posso ser domado, de rosto safado A 9 é a dieta do conto do Jorge Amado Quer me dar de 4 no quarto 44 Odeia MC de papo chato Com conflete, falo que quer ter um pivete Parou de andar com um ponto 5-7 Mas na verdade eu não aceito as minhas amizades Tava no estúdio 9 voltei tarde Sai dessa bad, se quiser piro me pede Meu tesão é a prota de calcinha bege Meia noite, porque nós pela dor é na lua A culpa é nossa, a bossa nova é tua Meia noite, porque nós pela dor é na rua A culpa é nossa, a bossa nova é tua Tchau, 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 tchau